A prefeitura informou que enviará equipes para analisar todas as situações citadas no bairro. Guarda Municipal de Sertãozinho recupera a motocicleta. Durante um patrulhamento, o condutor tentou fugir após avistar a viatura, chamando a atenção dos agentes. Na abordagem, foi constatado que a moto havia sido furtada há um mês na cidade de Cravinhos. O veículo foi apreendido e o homem conduzido à delegacia.